Em Hamburgo, encontramos representantes do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade. Ranier Schelpemann, que já foi do Partido Verde da Alemanha, se orgulha de ter iniciado o movimento ecológico no país. Nós estamos falando sobre mitigação, estamos falando sobre todas as metrópoles que poderiam diminuir os gás de arroz para o futuro. Ranier diz que as metrópoles precisam desenvolver mecanismos ecologicamente corretos, mas respeitando suas próprias características. Em Hamburgo, o tráfego de carro não é o primeiro para reduzir a energia, porque estamos vivendo em uma região onde a casa, a insulação, é uma das melhores possibilidades para reduzir a energia. Isso não significa que não deveríamos fazer outros, mas, por exemplo, aqui, as nossas soluções em relação ao cambio climático não são as mesmas como nós temos, por exemplo, na África. Na África, eles precisam fazer outras coisas, por exemplo, o tráfego é um problema muito grande, em Hamburgo já tem um sistema de transporte público perfeito, um arroz para a distância. No próximo programa, o ambientalista quer reduzir em 80% a emissão de gases em 21 metrópoles da Europa até 2050.